Fala galerinha, professor Marcos Prado, professor de língua portuguesa aqui no Tese Concurso e uma dica para você que vai prestar o concurso pela Banca Instituta OCP parte de emprego de classes gramaticais e flexão nominal a palavra bastante, sempre muito cuidado com ela porque nós temos aqui algumas dicas interessantes quando nós temos o termo bastante, antes do substantivo e se referindo a ele ele é um pronome indefinido, detalhe, ele é variável por exemplo, bastantes alunos vieram à aula agora, quando eu tenho o termo bastante, depois do substantivo ligado a ele ele será um adjetivo, na ideia de diversos, distintos doamos livros bastantes para a biblioteca livros diversos, diferentes e para fechar, o termo bastante quando ligado ao adjetivo ou ligado ao verbo ele será um advérbio e por isso invariável por exemplo, estudamos bastante invariável ela está bastante ansiosa também invariável fica a dica do Prado, um grande abraço e vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.